E agora vamos àquele momento tão esperado pelos ouvintes, hein, professor Vila? Quanto tempo falta para o fim do mandato Dilma? Agora a gente pode ter esse dilmômetro, esse tempo pode ser reduzido, né? Dependendo aí se houver ou não um pedido de impeachment. É, claro. Sempre há uma esperança. Sempre há uma esperança. Mas enquanto a esperança ainda não chega, são 1.426 dias, 14 horas, 35 minutos e 56 segundos. Um dia a menos.